Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10 e seguimos firmes e fortes com a nossa maratona, mas professora, tem um porém. Eu tô louca, ansiosa aqui, quase comendo uma caixa de chocolates, porque eu quero saber como que são as musiquinhas, professora, que aparecem aqui nas lições, as lições, eu tô aqui morrendo de ansiedade. Calma, respira. Hoje eu trouxe pra vocês duas lições, né? Dois estudos, que é o que tá aqui, tá? Vamos lá, me acompanha aqui na telinha. Então, nós não chamamos de lições, aqui ele chama de estudos. E desde o início, ó, tem os três pentagramas, tá vendo? Pois bem, esse é um, esse aqui já é outro, estudo 40. Esse aqui tem duas páginas, tá? Então, vamos conhecer, né? Vamos conhecer, vamos ouvir hoje esses dois estudos. Pausa Três, quatro Pausa 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 Três, quatro Pausa Pausa Gostaram? Fácil, mamão com mel? Sim, não, com certeza, mais ou menos, não sei, tô na dúvida. Deixa os comentários de vocês aqui. Qualquer coisa me chamem no WhatsApp e eu vejo você amanhã. Beijo, até mais!